Achei a minha câmera, ela estava bem aqui, acho que aqui está no ângulo legal, no meu tripé, isso é interessante como é que as coisas ficam invisíveis, eu lembro muito do filme do Batman que ele conseguia, ele era treinado a ficar invisível, as coisas, isso é interessante porque a gente vive um mundo em que o ocular, o objetivo, a objetiva, o olho é muito importante, faz parte de um valor, só que isso acho que foge a questão materialista de muita gente, por que que então certas coisas somem? Por que que o invisível acontece? Entendeu? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais falar do mal, então por isso que eu só estou escrevendo no Facebook, não tento fazer isso para ganhar like, nem ganhar notoriedade, pelo contrário, isso é simplesmente parte de um experimento que eu faço dentro da minha vida, já que eu acredito que a liberdade seja uma utopia, a gente mergulha nessa aventura interna, alguns, tecnicamente, alguns vão chamar isso de esquizofrenia, bom, se isso é ou não é, pouco importa, a CID que aquela psiquiatra colocou foi F.29, se você olhar, se você olhar, é o último caso, então é como se, tipo assim, ela tivesse que escolher a alternativa A, B, C e D, aí ela escolheu a alternativa E que é NDA, nenhuma das alternativas anteriores, tipo assim, esses psiquiatras fazem isso, eles são, eles são os discípulos do médico e mostro, eles querem botar o molde até dentro do psiquê da pessoa, e a gente tem que ficar aceitando essas coisas ou então simplesmente aprendendo a lidar, que é o que eu estou fazendo. Então, parte da coisa toda que eu percebo tem a ver com essa constante tentativa de me deixar fora de sério, me estressar, me incomodar, isso tudo é, por isso que eu estava querendo ler o livro do hinduísmo, que infelizmente me roubaram, ficou lá na minha biblioteca, na minha sala lá, porque o hinduísmo ele fala dessas três energias principais, que é a conservação, a destruição e a construção, e geralmente quando a pessoa, a mulher ou o homem está, vamos dizer assim, não está equilibrado nessas energias, acontece de dar choque com outra pessoa que está meio que equilibrada, ou está desequilibrada, então por isso que basicamente você tem, as coisas acontecem conflituosamente sem você buscar, entendeu? Isso para mim está muito claro, tipo, eu vou numa biblioteca e o cara da segurança implica comigo, sem eu fazer nada, a moça da biblioteca começa a desconfiar de mim, sem eu fazer nada, então, é tipo como se fosse uma, eles chamam como se fosse uma aula, né, mas no fundo, assim, psicologicamente é simplesmente um estado de estresse que foi me imputado por muito tempo, né, e que simplesmente eu não sei, simplesmente não sei viver sem estar nesse estado, você percebe claramente na minha fala que sempre é uma fala ansiosa, né, Agora, o interessante é que eu estou lendo o livro do Derrida, Derrida, né, que eu acho que é o nome, Derrida, Jacques Derrida, que é a escola de Frankfurt, eu estava precisando ler um pouco da escola de Frankfurt, mas amém, né, faz parte. Ele fala um pouco disso, né, ele fala da questão da comunicação nas interlinhas, eu estou falando de modo popular para todo mundo entender, ele chama isso de... Como é que ele está chamando isso? É, é... Pluri... Não, ele nem fala pluri, é como se fosse um significado amplo, tipo, você fala uma palavra, para outras pessoas isso repercute. O fato de eu estar escrevendo é um pouco essa coisa da pós-modernidade, porque eu estou saindo da norma culta, né, isso é pós-modernidade, e o fato de eu estar escrevendo é simplesmente o uso de pouco recurso, tipo, uma pessoa consegue, uma pessoa consegue ler um SMS, uma pessoa consegue ler texto muito mais fácil, no Facebook gasta nem um K, um K-byte, se bobear. A linguagem escrita também, ela tem uma questão que ela é íntima. Entendeu? Nem sei se está gravando. Tá. Pô, uma até pó que eu não faço vídeo, já perdi o timer. Deu cinco minutos. Então, assim, a coisa da linguagem escrita tem isso. E por que as pessoas... Não é que gostam. Por que as pessoas veem o meu vídeo? Porque existe essa coisa da solidão, do que o Cizek fala do grande outro. As pessoas estão muito solitárias e buscam um grande outro. E não estão satisfeitas com as pessoas que estão do lado delas. Isso faz parte desse processo de tragédia que... No outro vídeo eu meio que tentei explicar na Terra no Retorno. Mas basicamente é isso, sim. E tudo mais é o fato de eu estar refazendo vídeos nunca foi para ganhar dinheiro, nunca foi para ganhar like. Pelo contrário, eu fico felizão quando o meu número de seguidores abaixa. Porque esse que é o ranking verdadeiro, né? Os esquecidos, que foram pessoas relevantes, entendeu? Jesus Cristo foi um esquecido. O Jesus Cristo que o pessoal pega aí na televisão não é Jesus Cristo. É um Jesus Cristo de plástico. Entendeu? E... E continua a minha letrisa do Nietzsche, né? A gente tem que trabalhar. Então eu estou nessa de vender Bitcoin. Estou estudando sobre merchandising. No... Poderoso Chefão. Eu estou aprendendo um pouco dessa coisa de hierarquia dentro de uma empresa. Como que se deve portar ou deixar de portar. E assim a gente vai, né? Aí pegar a mulher, deixa para os cafajestes. Falou aí.